Atividade física, certo? Vamos supor que eu frequente a academia, então, cinco dias por semana, uma hora por dia. Só falando em números gerais para facilitar aqui, eu sou de humanas, né? Então, se eu vou cinco dias na semana e eu gasto uma hora por dia, considerando o deslocamento, ida e volta, mais o treino, enfim, na prática era um pouquinho mais, nós vamos botar uma hora só para facilitar. Logo, eu estou dizendo que cinco horas da minha semana são dedicadas à atividade física e isso é importante, faz parte do meu objetivo, né? É importante para a manutenção da minha saúde, até para eu dormir bem, enfim, é um hábito que ele tem que estar na minha rotina. Porém, se eu quero escrever um livro ou se eu quero abrir uma empresa, se eu quero fazer uma parceria com outro profissional, se eu quero criar um novo curso, alguma coisa, de repente, durante algumas semanas, está tudo bem eu ir três vezes na semana e pegar essas duas horas que eu estaria na academia nos outros dias e dedicar, então, a essas tarefas envolvendo a criação do meu curso ou escrever o meu livro e assim por diante. Faz sentido? Faz sentido? Além disso, eu tenho que ter em mente o equilíbrio da minha rotina, tá? Aqui eu estou pegando elementos bem abreviados, tá? O pessoal que faz acompanhamento individual comigo está mais familiarizado com uma tabela maior que eu uso com outros elementos e eu acabo especificando um pouco mais isso. Mas só para a gente ter uma ideia geral aqui, gente, o que acontece é o seguinte, existem elementos da minha rotina, pensando em termos de manutenção, que são tarefas que são tarefas que vão estar presentes diária ou semanalmente e que dependendo do nível, dependendo da frequência, dependendo da intensidade ou ainda, dependendo da qualidade que eu realizo essa tarefa na minha rotina, eu posso ter um risco de recaída, a capacidade de manutenção ou aumento da qualidade de vida. Vou pegar só o sono como exemplo aqui. 4 ou 5 horas de sono por dia, para mim é um risco fortíssimo de recaída. Perda da capacidade de produtividade, aumento da ansiedade, desatenção, o humor fica irritável, enfim. Se eu estiver dormindo 4 ou 5 horas em média por dia durante uma de duas semanas, certeza que eu vou ter algum prejuízo significativo. Na minha produtividade, na minha capacidade de manter o humor, ansiedade, isso causa um grande impacto na minha vida. Agora, se eu estiver dormindo 6 horas, 6 horas e meia, 7 horas, talvez eu não tenha o aumento da qualidade de vida promovido pelo sono. Mas eu tenho pelo menos a capacidade de manutenção. E se eu conseguir dormir 8, 8 horas e meia, aí sim eu tenho um aumento significativo da qualidade de vida. Eu acordo e chego a sentir mais energia, mais motivação, mais vontade de sair produzindo. Certo? Mesma coisa com relação à atividade física. Se eu passar um mês sem ir na academia, sem fazer nenhuma atividade física, com certeza. Não só eu posso ter um risco de ganho de peso, como eu também posso ter uma série de outros prejuízos. E assim por diante. Por que a gente tem que ter clareza? Então, tem que usar essa ferramenta aqui para prestar atenção nesses elementos. Mesmo que a gente não tenha uma resposta concreta agora de cada item, mas só para se esforçar a pensar sobre isso. Porque quando a gente for inserir na nossa rotina a tarefa de produtividade, a tarefa de ganho que vai gerar a sensação de produtividade, é fortemente recomendado e prudente a gente nunca ultrapassar esses limites da manutenção. Então, eu nunca posso começar a inserir tanta atividade de ganho de modo que eu vou comprometer o tempo e a energia que eu dedico ao sono, atividade física, leitura, tarefas domésticas, interação social e qualquer outra atividade que, para mim, seja um elemento de manutenção. Certo? Se eu estou conseguindo dormir hoje 8 horas, 8 horas e meia, eu começo a fazer uma aula de inglês. E isso vai me gerar um ganho. Ótimo! É importante que eu faça isso. E aí, por ter adicionado essa aula de inglês, tem 2 dias na semana agora que eu estou dormindo 6 horas por dia. Até aí, tudo bem. Eu consigo estar no nível da capacidade de manutenção. Agora, se eu começo a inserir a aula de inglês, o Muay Thai, aí começo a tocar violão, começo a fazer... Daqui a pouco, tem um dia na semana que eu tenho que dormir 4 horas. Bom, aí, eu já tenho um risco de recaída. Então, eu tenho que fazer esse equilíbrio, né? Eu tenho que inserir as atividades de ganho de tal forma que eu não... Que os elementos básicos da minha rotina e da minha manutenção não entrem no risco de recaída. Certo? Por isso que eu sugiro sempre que vocês usem também, levem em conta esses elementos do equilíbrio da rotina. Tão importante quanto isso, gente, é o equilíbrio entre o mínimo viável e o máximo tolerável. O mínimo viável é apresentado pelo Greg Mackell no livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Basicamente, o Greg Mackell apresenta a ideia de que existe um esforço mínimo que ele é necessário para obter resultado. E que abaixo desse limite, nada do que a gente fizer vai ser significativo. Nada do que a gente faz vai gerar resultado. Certo? Se eu quero emagrecer, existe um limite de déficit calórico que eu tenho que atingir. Se eu não atinjo esse déficit, não adianta nada eu passar a comer 50 calorias a menos por dia se eu ainda estou ingerindo 400 calorias acima da minha taxa basal de metabolismo. Certo? Então, eu preciso fazer um esforço que ele esteja no mínimo acima do mínimo viável. Ok? Se eu quero aprender inglês, então eu tenho que fazer, sei lá, algumas horas. Tipo, eu tenho que ter um certo contato por semana, por mês. A minha rotina tem que ter um certo contato. Não adianta absolutamente nada eu ler um parágrafo a cada dois meses e achar que eu vou ficar fluente em um ano. E assim por diante. Porém, uma coisa que o Greg Mackell não menciona no livro, mas a minha experiência enquanto terapeuta cognitivo mostra diariamente isso. Existe o limite máximo tolerável também. Acima do esforço máximo tolerável, eu passo a gerar mais perdas, a ter mais prejuízo do que benefício. Acima do máximo tolerável, então, o estresse começa a não compensar o ganho que eu vou ter. Acima do máximo tolerável, eu faço aquela curva de um invertido, né? Eu começo a ter ganho, chego a um certo limite, eu não tenho mais o que ganhar, eu começo, quanto mais eu me esforço, mais eu perco, de modo que não compensa mais. Sem contar um outro elemento importante. Estamos falando aqui de criar hábitos. Criar hábitos é adotar comportamentos que sejam reforçados, que sejam prazerosos, que o cérebro memorize aquele comportamento como uma experiência agradável. Se eu adiciono um nível muito alto de estresse em um determinado comportamento, eu ultrapasso o máximo tolerável e aí o meu cérebro começa a criar aversão. A aversão é criada pelo estresse. Se eu quero aprender inglês e, por isso, eu começo a estudar oito horas por dia e eu começo a ficar com a mente acelerada, eu começo a ficar tenso, eu começo a privar o meu organismo de alimentação durante o dia, eu não me hidrato corretamente, eu não durmo bem e tudo mais, eu começo a associar um estresse tão grande na minha rotina que o meu cérebro vai tentar eliminar essa tarefa. Ele vai criando uma aversão. Por mais que a tarefa seja importante, por mais que a tarefa represente um ganho, ela está acima do máximo tolerável. Eu atendo com frequência pessoas que estão se preparando para concurso e eu sempre digo, olha, primeiro passo aqui, vamos estudar menos. As pessoas nem sempre aceitam tão bem essa ideia, mas aos poucos vão percebendo que não adianta. A pessoa que está focada no concurso para a Receita Federal, concurso para um grande banco estatal, alguma coisa assim, ela tem aquela ideia de que, bom, quanto mais eu estudar, mais competitivo eu estou sendo. Quando, na verdade, nem sempre é isso que acontece. Às vezes, justamente estudar menos, fazer menos e por mais tempo, acaba sendo mais significativo. Então, a nossa tarefa de ganho, que ela precisa estar presente na rotina e virar um hábito, ela nunca pode ultrapassar o limite máximo tolerável também. Então, a nossa tarefa de ganho, que ela precisa estar presente na rotina e virar um hábito,